sobre o Richard. O contrato do atleta está suspenso com o Cruzeiro. O Richard, ele conversou com a diretoria do Cruzeiro desde que teve o nome citado nesta polêmica toda, nesta investigação sobre esquema de apostas esportivas e teve uma conversa. O Cruzeiro decidiu ali pelo afastamento e a informação agora é que o contrato está suspenso até que tudo seja esclarecido e o Richard então ele já até deixou Belo Horizonte, entregou o apartamento onde morava e voltou para a cidade dele para esperar o desfecho de todo esse embrólio envolvendo essa grande investigação que terá várias outras fases. Então, contrato no momento está suspenso entre Cruzeiro e Richard. O clube tomou esta decisão depois de ouvir as partes e buscar o que realmente aconteceu nesta história, que tudo possa ser provado, esclarecido e que todo mundo tenha que pagar caso tenha prova de que realmente está envolvido nesta notícia triste do futebol brasileiro. Está falado, pessoal? Um abraço e até a próxima!